Não sei por que aqui voltei, meu coração ficou mais triste, Eu sabia que não ia me encontrar, vendo as flores coloridas, Que enfeitavam nossos sonhos, mil razões, agora eu tenho pra chorar. O nosso amor aqui nasceu, mas com o tempo se perdeu, Como a folha solta no ar, não, eu não quero recordar. Eu vou fugir desse lugar, que é tão triste sem você, E pede pra você voltar. Eu não consigo ter você assim distante, São mil razões para chorar a todo instante, Eu não consigo ter você assim distante, São mil razões para chorar a todo instante. Pra enfeitar nossa chegada, toda a natureza em festa, E os pássaros cantavam pra nós dois. No mesmo banco de pedra, bem riscado ainda resta, O seu nome e o meu no coração. O nosso amor aqui nasceu, Mas com o tempo se perdeu, Como a folha solta no ar, Não, eu não quero recordar. Eu vou fugir desse lugar, Eu vou fugir desse lugar, Que é tão triste sem você, E pede pra você voltar. Eu não consigo ter você assim distante, São mil razões para chorar a todo instante, Eu não consigo ter você assim distante, Eu fiz um mundo melhor, Fiz pra você e pra mim, Fiz sem asfalto, Sem ambições, Lá não tem guerras, Tem só crianças brincando e chamando por nós. Vem ver comigo o amor, Vem ver o céu, Vem ver a flor, Vem conhecer a nova cor da vida, Vem ver o sol se for. Vem ver comigo o amor, Vem ver o sol, Já vai se for. Esqueça o mundo e esqueça a dor, Vem se entregar ao sol que vai se for. Eu fiz um mundo melhor, Eu fiz um mundo melhor, Fiz pra você e pra mim, Vi sem asfalto, Sem ambições, Lá não tem guerras, Tem só crianças brincando e chamando por nós. Vem ver comigo o amor, Vem ver o céu, Vem ver a flor, Vem conhecer a nova cor da vida, Vem ver o sol se for. 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 Esta saudade que é de ti me alucina, Me desespera, Esta saudade me tortura, Silenciosa ausência tua, Me ensina a ler no livro desta solidão, Minha amargura. Quero que voltes como volta a primavera, E nos teus olhos tragas todos os encantos que são teus. Quando voltares não digas nada e vai entrando, E te esperando estarão também todos os beijos teus. Mas não demores muito, não demores nada, Venhas ligeirinho, sejas camarada. Mas não demores muito, não demores nada, Venhas ligeirinho, sejas camarada. Esta saudade que é de ti me alucina, Me desespera, esta saudade me tortura, Silenciosa ausência tua, Me ensina a ler no livro desta solidão, Minha amargura. Quero que voltes como volta a primavera, E nos teus olhos tragas todos os encantos que são teus. Quando voltares não digas nada e vai entrando, E te esperando estarão também todos os beijos teus. Mas não demores muito, não demores nada, Venhas ligeirinho, sejas camarada. Mas não demores muito, não demores nada, Venhas ligeirinho, sejas camarada. Mas não demores muito, não demores nada, Venhas ligeirinho, sejas camarada. A distância ingrata que está nos separando, É tão longa, meu bem, que eu não estou suportando. A saudade é tão grande, o amor, meu amor, bem maior. Minhas noites são tristes, vazias e eu vivo tão só. Sou infeliz, pois não tenho você perto de mim. Sua ausência é triste assim, triste pra mim. Esta distância me deixa chorar, E não consigo a saudade afastar, afastar. Eu não sei quanto tempo ainda eu vou esperar, Pra fugir da distância ingrata que me faz chorar. Quero sorrir, ter mais vida no olhar. Quero que seja mais lindo o luar. Eu já nem sei, o que fazer, com a saudade, sem ter você. Eu vivo a chorar, eu vivo a sofrer, Pois estou longe, meu bem, de você, de você. Quero sorrir, ter mais vida no olhar. Quero que seja mais lindo o luar. Eu já nem sei, o que fazer, com a saudade, sem ter você. Eu vivo a chorar, eu vivo a sofrer, Pois estou longe, meu bem, de você, de você. A distância ingrata que está nos separando. É tão longa, meu bem, que eu não estou suportando, Que eu não estou suportando, que eu não estou suportando, que eu não estou suportando. Quantas vezes pedi, pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco, de amor para lidar. Você zombava de mim, sem querer me escutar. As vezes até me humilhava, só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você. Só lembrar, fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. Quantas vezes pedi, pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco, de amor para lidar. Você zombava de mim, sem querer me escutar. As vezes até me humilhava, só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você. Só lembrar, fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. Só lembrar, fico com raiva de mim. Oh, lembrar, fico com raiva de mim. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama, eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar. E sinta, meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama, eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar. E sinta, meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. E sinta, meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Botei o meu carro na estrada, saí por aí a rodar. Tentando esquecer a saudade que você me dá. Passei muitas horas rodando, e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho, eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Deste alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Passei muitas horas rodando, e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho, eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Em cada sinal do caminho, a nossa canção eu ouvi. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Sobre o negro assalto rolavam as lágrimas tristes Deste alguém que te ama e que sofre por te querer Eu preciso esquecer as maldades do mundo e da vida Esquecendo alguém que inventou no meu peito a ferida Que machuca minha alma e maltrata meu corpo inteiro Ou eu mato a saudade ou saudade me mata primeiro Ou eu mato a saudade ou saudade me mata primeiro Quero tanto encontrar o amor que ando procurando E rever no horizonte esperanças e sonhos voltando E provar a mim mesma que mal de amor é passageiro Ou eu mato a saudade ou saudade me mata primeiro Ou eu mato a saudade ou saudade me mata primeiro Eu vou buscar a minha sorte No sul, no centro, lá no norte E ninguém vai me fazer voltar porque eu sou mais forte Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida Eu preciso esquecer essa dor que me fez tão sofrida Sei que vou encontrar o amor mais puro e verdadeiro Ou eu mato a saudade ou saudade me mata primeiro Ou eu mato a saudade ou saudade me mata primeiro Eu vou buscar a minha sorte No sul, no centro, lá no norte E ninguém vai me fazer voltar porque eu sou mais forte E ninguém vai me fazer voltar porque eu sou mais forte Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida Eu preciso esquecer essa dor que me fez tão sofrida Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida Música Eu fiz de tudo para não te perder Eu fiz de tudo para não me deixar Mas a vitória foi de outro qualquer Teu ideal foi me abandonar Tão só, sem o teu carinho A lembrar sozinho Todo o nosso amor Tão só, pela noite escura Cheio de amargura A chorar Minha dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Meus dias felizes chegaram ao fim Perdi para sempre o amor que sonhei Quisera fugir desta amarga lembrança Quisera esquecer que um dia eu te amei Tão só, sem o teu carinho A lembrar sozinho todo o nosso amor Tão só, de la noite escura Cheio de amargura A chorar Minha dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pense bem Estou pedindo pra ficar Você não sabe o que é amar Não sabe quanto vou sofrer Veja bem Eu falo por meu coração Não quero mais a solidão Não posso viver sem você E o céu por testemunha O quanto amei você E se hoje ama o outro O que vou fazer Eu só quero ver Se vai esquecer Se vai esquecer Todo este passado lindo E o céu por testemunha O quanto amei você E se hoje ama o outro O que vou fazer Eu só quero ver Se vai esquecer Todo este passado lindo E o que será Do nosso mundo colorido Do tempo que temos vivido Imploro por favor Não vá E o céu por testemunha O quanto amei você E se hoje ama o outro O que vou fazer Eu só quero ver Se vai esquecer Todo este passado lindo E o céu por testemunha Ele era a água Que eu bebia Ele era a fonte Da minha alegria Sentia orgulho Namorar com ele Ele era meu Eu era dele Tudo acabado Fiquei tão triste Mas não me queixo Ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Ele era a água que eu vivia Ele era a fonte da minha alegria Sentia orgulho namorar com ele Ele era meu, eu era dele Tudo acabado, fiquei tão triste Mas não me queixo, ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha E com você, você estava tão linda Os seus olhos a brilhar, sua boca me beijar Andamos de mãos dada, tudo foi tão perfeito Parecia real, nosso amor imortal Aí eu acordei, vi que era um sonho Que não passou de um sonho Agora eu quero te ver Ele vai tocar DJ Nielso Detonando pra nós DJ Nielso É só sucesso agora Ele vai tocar DJ Nielso Detonando pra nós DJ Nielso É só sucesso agora Ele vai tocar Agora sim eu quero te ver Eu quero só curtir Essa noite eu vou me divertir Estou livre de amar você Faço de tudo e eu quero te esquecer Sei que vai dizer Que sem você eu vou enlouquecer Sei que vai gostar Quando eu ligar de madrugada Querendo te amar Sei que vai dizer Que sem você eu vou enlouquecer Sei que vai gostar Quando eu ligar de madrugada Querendo te amar Vem, 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 curtir No balneário São Bento, lugar pra pé aqui Com o guerreiro Tupã detonar Vem, 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 curtir No balneário São Bento, lugar pra pé aqui Com o guerreiro Tupã detonar Gênio Absoluto Gênio Absoluto Fazendo você dançar Vamos lá, Pedrinho Amarco, pai, coineza e quem se liga, molecão É no Igor Multimarcas que o pai tá trajadão Amarco, pai, coineza e quem se liga, molecão É no Igor Multimarcas que o pai tá trajadão No Igor Multimarcas o cara explodiu Com as melhores marcas como você nunca viu Pegando e dominando com os kits estourados Eu vou dar uma atenção Pro moleque brabo, a loja que comanda Tem que respeitar No Igor Multimarcas o vestido me trajar Venha pra melhor, cadê te esperando É o Igor Multimarcas, nossa loja tá bombando MCLBH, esquece